Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Leonardo do canal Vamos Falar de Vôlei e no vídeo de hoje irei comentar sobre o momento perfeito de Karol Gattaz, que deixa o futuro na seleção em aberto e não planeja aposentadoria. Então se acomode e bora pro vídeo. Aos 40 anos, a central Karol Gattaz nem cogita marcar uma data para deixar a seleção feminina do Brasil. A vice-campeã olímpica, que voltou nesta temporada a defender a equipe nacional após um hiato de 8 anos, agora só pensa em desfrutar o momento e viver competição após competição até quando puder contribuir com o time de José Olímpico. Roberto Guimarães. Por isso, a jogadora do Itambé Minas recebeu com entusiasmo a convocação para o campeonato sul-americano, a ser disputado entre os dias 15 e 20 de setembro na Colômbia. Será o terceiro compromisso de Gattaz pela seleção neste ano. Antes, foi vice-campeã da Liga das Nações e também medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Meus planos continuam os mesmos. Sempre priorizei o Minas e vai continuar sendo assim. Vou jogar o sul-americano pela seleção e depois volto para o Minas para jogar esta temporada. Agora é ano a ano. Enquanto eu estiver com saúde para jogar e estiver jogando em alto nível, que é o principal, porque não quero jogar meia boca. Eu preciso estar pelo menos bem para jogar o possível. Disse Gattaz ao Saque Viagem. Carol, que ainda terá dois anos de preparação para os Jogos Olímpicos de Paris, terá bastante concorrência, com centrais novas que estão em ascensão na carreira. Sabe que seu condicionamento físico é ótimo, mas pela idade merece uma atenção redobrada. Acredito que ela possa render mais algum ano na seleção, mas o importante é dar chance às novas jogadoras que estão aparecendo e projetar uma reformulação na seleção brasileira, visando as próximas competições. A atacante se apresentou em Saquarema na última segunda-feira, para o início do trabalho, visando a competição continental. Gattaz será como parceiro de meio de rede, Carol, com quem formou a dupla titular em Tóquio, Bia e Mayane. Se você gostou desse vídeo, peço que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, comente, compartilhe e até a próxima!